Meu nome é Isabela, eu sou neurologista do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e juntamente com Gilberto, psiquiatra, Tamires, nutricionista e Uara, fisioterapeuta, conduzimos uma pesquisa clínica relacionada à qualidade de vida dos profissionais de saúde de todo o país durante a primeira onda da Covid-19. Conseguimos respostas de 710 profissionais de saúde, sendo eles 67% provenientes da Paraíba. A maioria foram de médicos, mais de 40%, seguidos de enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem e diversas outras profissões. Dentre as perguntas relacionadas, uma delas relacionava-se ao grau de satisfação do sono e cerca de 42, 43% dos profissionais referiram insatisfação ao sono e dessa insatisfação acreditavam que havia interferência em atividades de vida diária e isso causava estresse. Cerca de 30% referiram distúrbios relacionados ao início do sono, mais de 30% relacionados à manutenção do sono e pouco mais de 30% relacionados a despertar a precoce. Desses pacientes, 29% referiram necessidade de uso de medicação para o sono durante a pandemia. Desses, 60% se automedicavam, o que é extremamente grave, porque grande parte das medicações relatadas eram medicações de uso controlado. Houve aumento da ingesta alcoólica em cerca de 27% dos nossos profissionais, predominando o consumo de álcool e serviço. A atividade física foi abolida ou reduzida em cerca de 80% dos nossos profissionais. Houve mudança de hábitos alimentares em pelo menos 78% das pessoas, sendo o aumento do consumo de carboidrato realmente preocupante. 60% dos nossos profissionais aumentaram o consumo de carboidrato, houve um aumento da ingesta de alimentos à noite e também houve um aumento da ingesta alimentar de forma mais compulsiva. No geral, nossos achados mostram que os nossos profissionais de saúde foram extremamente afetados com a pandemia e em relação à qualidade de vida, em relação à homeostase corpórea, porque comprometemos sono, aumentamos a ingesta alcoólica, reduzimos a atividade física e comprometemos nossa dieta. Fatores esses que têm impacto no sistema cardiovascular, impacto endocrinológico, impacto na homeostase geral do corpo e o impacto na nossa saúde mental. Se isso aconteceu durante a primeira onda, imagina como estamos nesse momento. Devemos cuidar dos nossos profissionais, os gestores de hospitais, os gestores de saúde de uma maneira geral, seja ele municipal, estadual, sejam eles relacionados a qualquer que seja das instâncias que cuidam da saúde, a gente não deve deixar de olhar para os nossos profissionais. Dependemos deles para vencer a pandemia, deles para vencermos a pandemia. E, principalmente, devemos prezar pela saúde dos nossos profissionais, para que eles adoeçam menos, para que eles morram menos. Então, gente, enfim, estou aberta à discussão sobre nosso trabalho. Acho que foi um trabalho extremamente importante, porque realmente devemos cuidar e olhar com muito amor e carinho de todos que estão cuidando de nós.